Bom pessoal, a gente vive uma pandemia global, no qual nós somos os reservatórios do agente infeccioso e a nossa mobilidade é que transmite e que espalha a doença pelo mundo, surpreendendo com a velocidade da sua disseminação e com a intensidade dos seus sintomas. Isso não é novidade, acontecia só há muito tempo, desde a antiguidade com a peste bubônica, depois se seguiu a varíola, depois o cólera, mas a fase atual das pandemias respiratórias de transmissão direta se inaugura no início do século XX com a gripe espanhola de 1918. Só que naquele tempo as cidades não eram tão cheias e o mundo não se locomovia com tanta velocidade. Não havia essa globalização da movimentação de pessoas como ocorre hoje. A gripe espanhola, que na realidade nasce nos Estados Unidos e acompanha os recrutas que foram combater na Primeira Guerra Mundial, ela demora dois a três anos para pegar todos os continentes. Agora, com esse beta-coronavírus, o SARS-CoV-2, a Covid-19 se espalha por todos os continentes em menos de dois meses. Desde o isolamento do primeiro agente viral, nós já tínhamos casos em todos os continentes do planeta, fruto exatamente dessa mobilidade enorme que acontece. E ela acompanha, então, os hubs turísticos, os pontos de turismo para onde convergem muitas pessoas e os grandes centros comerciais que, digamos, levam muita gente a procurar, digamos, negócios. Então o mundo hoje roda muito depressa e um vírus que pega a carona nisso pega o mundo no contrapé. Como é um ser microscópico, que não aparece nenhum detetor de metal, ele não pode ser prevenido como a gente faz para armas. Isso significa que não existe controle local desses vírus. Quer dizer, um governante não consegue fechar fronteiras para o vírus, nem impedir que ele saia do seu território, porque ele acompanha o que as pessoas fazem. E no mundo como hoje, as pessoas têm a liberdade de ir para qualquer lugar. Ao contrário, por exemplo, do que acontecia na Idade Média, quando se fazia quarentenas e se impedia, fazia isolamentos. Por exemplo, lazaretos, onde se isolavam as pessoas que chegavam nas grandes cidades. Nessa situação, aparece um vírus que tem a capacidade de provocar uma doença mais grave do que o H1N1. Nessa década, e cada vez mais frequente, nós vamos ter pandemias. No século XX, nós tivemos a grande pandemia da gripe espanhola em 1918, e depois o H2N2, que é um outro vírus da influência que cria a gripe asiática de 1957. Um século, duas pandemias. No século XXI, nós tivemos a pandemia de SARS em 2002, que é um beta coronavírus. Foi a primeira vez que o coronavírus entra no cenário das pandemias globais. Depois, nós temos o H1N1 de novo em 2009. Depois tivemos a síndrome respiratória violente médio, que começa na Arábia Saudita, que é um outro beta coronavírus, em 2012. E agora o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, nesses anos de 2019 e 2020. Então, isso pressupõe que a gente tem que ter uma estrutura de, não só de identificação dos casos, compartilhamento dessa informação e tomada de medidas preventivas. E a medida preventiva definitiva, que acabou com a varíola, por exemplo, a varíola foi extinta, uma pandemia global também de transmissão por via respiratória, ela acaba com uma vacina. O último caso detectável de varíola no mundo foi em 1918, numa criança de três anos em Bangladesh. Então, vacinas são importantes. E por que a gente não produz a vacina ou demorou um tempo para produzir a vacina? Primeiro, porque o tempo da vacina normalmente é mais longo. O desenvolvimento de uma vacina pela tecnologia tradicional, que tem várias tecnologias, demora de três a quatro anos para você fazer um teste clínico completo. A ciência provocada e também endinheirada com vários recursos de governos e dos próprios laboratórios privados conseguiu produzir alguns protótipos de vacinas que vão ficar prontos em teste clínico em menos de um ano. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E por que a gente não tinha, então, a partir de dois avisos anteriores com beta-coronavírus, uma vacina disponível ou rapidamente produzida? Nós temos que começar a produzir as fábricas agora. Uma razão muito simples. O vírus da influenza, o que causou a gripe espanhola, ou do H1N1, ele é muito mutante. Então, todo ano ele vem diferente. Algumas vezes ele é mais agressivo, outras vezes ele é menos agressivo. Mas é um bom negócio você produzir vacina para influenza e manter fábricas funcionando, capazes de produzir mais de um bilhão de vacinas em curto espaço de tempo, que foi o que aconteceu em 2009, para essas novas cepas que aparecem. Então, a vacina aí é vista como uma mercadoria, como uma commodity. É um bom negócio produzir vacina para influenza. O coronavírus, não. O coronavírus tem alguns mecanismos de reparo do seu material genético que fazem com que o vírus não mute tanto quanto o vírus da influenza. Tanto que, ao longo de quase 20 anos, ele apresentou três mutações importantes. Portanto, quem produziu vacina, por exemplo, para o beta-coronavírus de 2002, perdeu dinheiro. Porque quando a vacina ficou pronta, três anos depois, o surto tinha acabado. Então, você não tem uma estrutura pronta para fazer uma vacina rápida para esse tipo que está circulando. Aí, a vacina, como ela é vista como uma commodity, ela seguiu as normas, digamos, do comércio. Você só vai produzir vacina se você conseguir vender. O coronavírus está mudando, está mostrando o contrário. O custo de você não manter uma estrutura pronta para produzir vacina para este coronavírus e para os que certamente vão aparecer, é muito grande. E assim como a gente produz mísseis, como a gente produz instrumentos de defesa militar, que, felizmente, a gente não usa, mas investe e mantém de prontidão, o futuro do mundo passará pela capacidade de produzir vacinas para os coronavírus. Agora, a vacina é suficiente? Eu diria que não. A primeira questão é, a gente vai ser incapaz de produzir em 2021 vacina para todas as pessoas do planeta. Quem vai receber? A que preço? Como ela vai ser distribuída? Nós temos vacinas também muito eficientes para poliomielite, para sarampo e elas estão circulando até aí por problemas tanto da estrutura de saúde dos países onde essas doenças circulam, que não conseguem administrar essas vacinas, bem como por questões culturais. Desde o trabalho do Wakefield, que produziu um estudo fajuto no Lancet, dizendo que a vacina de sarampo estava associada com o autismo, o mundo começa a acreditar numa espécie de loira do banheiro de que as vacinas são, no fundo, um produto tecnológico para produzir, digamos, para oferecer lucro para as pessoas e também para modificar o nosso material genético, como circula até agora. Então, existe uma outra epidemia, a epidemia da ignorância, que anda em paralelo com a epidemia do vírus e eu diria que ela é mais eficiente até, porque o vírus tem um trabalho para se dividir, o conhecimento tem um trabalho para ser produzido, mas a ignorância pode ser produzida e multiplicada com uma velocidade espantosa, sem nenhum trabalho quase. Qualquer um pode colocar uma besteira e explicar por aí e usar essa ignorância, que vai ser usado desde a ignorância legítima, uma gente que acha que descobriu uma coisa que ninguém descobriu, ou seja, uma espécie de narcisismo ingênuo, até pessoas que usam essa ignorância para ganhar dinheiro, como, por exemplo, vendendo remédios que não existem. Ou existem, mas não têm função, ou então nem mesmo existem, como, por exemplo, alguns álcool gés que são ungidos por Deus e que vão proteger você contra o coronavírus. Eu tenho certeza que as pessoas, os religiosos que assim fazem, não foram movidos pelo Espírito Santo, mas pela força do seu gerente de banco. Existe também a ignorância como instrumento geopolítico, como sempre houve. Sempre houve você produzir desinformação deliberada a fim de atingir objetivos políticos. Só que agora, ao contrário do que aconteceu no passado, ela tem uma capacidade de espalhamento extraordinária. Então, nós temos um desafio pela frente, que é, primeiro, voltar a pensar em termos que caíram fora de moda. Por exemplo, o globalismo. Nós temos que dotar as pessoas, informações sobre novas cepas virais que estão circulando, especialmente dos beta-coronavírus. Nós vamos ter que manter a fundo perdido estruturas e fábricas de vacinas que estejam prontas para entregar essa vacina para um novo tipo que apareça com muita rapidez, usando tecnologias já consolidadas. Nós vamos ter que combater a ignorância da desinformação. E nós vamos ter que trabalhar também com, digamos, uma certa vigilância para que uma doença que causa sofrimento e morte não seja usada como instrumento de ganhos políticos. Por quê? Fazer política às custas de sofrimento e mortos é uma coisa indefensável. Era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço muita oportunidade de estar aqui. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.